Leandro e Leonardo do Boliga No meu quarto eu vejo você, esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim ficou a noite, olho na minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você, esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim Leandro e Leonardo